Que eu vou te mostrar como instalar o aplicativo do Google Fotos. Beleza? O que você vai fazer? Você vai acessar o aplicativo, você vai até o seu celular. E aí, no seu celular, existe um local chamado Play Store. Um aplicativo chamado Play Store. Que é um aplicativo que serve para instalar, para baixar, para fazer o download de outros aplicativos. E de maneira segura. Aproveitando. Acabei de falar sobre download. Olha só. Acabei falando sobre download. Download é o que? É você pegar alguma coisa que está na internet e colocar dentro do seu celular. Isso é download que a gente também conhece como baixar. Baixar aplicativos, baixar músicas, né? Mesma coisa que download. E você sabe qual que é o contrário de download? Upload. O que é o upload? É você pegar alguma coisa que está apenas dentro do seu celular e colocar na internet. Como, por exemplo, colocar fotos e vídeos na nuvem. Você tira do seu celular e sobe. Carrega para a nuvem, para a internet. Ou seja, upload. Então, se um dia você ver em algum lugar essa palavra upload, saiba que é o contrário de download. E que nada mais é do que pegar alguma coisa que está dentro do seu celular e colocar na internet. Colocar na nuvem. Beleza? E aí, voltando aqui agora então para a parte do download. A gente vai acessar o aplicativo aqui que é a Play Store. Eu vou tocar o dedo na Play Store. E aqui eu vou pesquisar pelo aplicativo de nome Fotos. Vou tocar aqui. E Fotos. Você vai digitar F-O-T-O-S. Não é aquele Fotos com PH não, tá? É desse jeitinho aqui mesmo. Só digitar assim e tocar aqui embaixo na lupa para pesquisar. Ele vai trazer alguns aplicativos. E esse daqui é o que você está buscando. Google Fotos. É a imagem desse catavento aqui. E aí você vai tocar o dedo aqui. Chegando nessa tela, você vai tocar aqui para instalar o aplicativo. E olha só. Mais de 45 milhões de avaliações. Mais de 5 bilhões de downloads. É muita gente que já fez o download e a instalação desse aplicativo. Porque ele é muito bom. E como eu disse, é gratuito até 15 gigas. E aí eu vou tocar aqui para instalar. Ah Vinícius, você falou que é gratuito até 15 gigas. E se eu quiser colocar mais fotos e vídeos, eu consigo? Consegue. Aí você vai pagar uma mensalidade para o Google, tá? Que eu não sei exatamente o valor que está hoje, tá? Mas 15 gigas já vai dar para salvar bastante foto e vídeo. Porque o objetivo não é salvar qualquer foto e qualquer vídeo. O objetivo é salvar fotos e vídeos que você não quer perder. Fotos e vídeos importantes para você. Tá bom? E aí, assim que finalizar, eu vou tocar em abrir. O Google Fotos está pedindo acesso. Olha, permitir que o app Fotos acesse fotos, mídia e arquivos no seu dispositivo. Sim, você precisa aceitar. Por quê? Porque como que ele vai fazer para salvar fotos e vídeos na nuvem? Como que ele vai pegar fotos e vídeos do seu celular e salvar na nuvem? Se ele não tiver acesso às suas fotos e vídeos? Não tem como. Então você precisa permitir. Aqui ele fala o seguinte, olha. Proteja suas recordações. O backup de fotos e vídeos será feito de forma segura no Google Fotos. E aí ele te pergunta, não fazer backup ou ativar o backup? O backup é o quê? Backup é salvar na nuvem também, nesse caso aqui. O backup é uma cópia de segurança. E a cópia de segurança, nesse caso, que ele está se referindo aqui, é salvar fotos e vídeos na nuvem. Beleza? Que é a função principal desse aplicativo. Então eu vou escolher aqui, olha. Ativar backup. E detalhe. Se você, por acaso, tiver mais de um endereço de e-mail, é aqui que você vai alterar. Você vai tocar em cima desse endereço de e-mail aqui. E você vai poder escolher qual endereço de e-mail você quer usar. Eu, por exemplo, eu tenho esse daqui que eu uso nos exemplos. Eu tenho esse aqui que é particular. Tenho vários endereços de e-mail que eu fui criando para fazer aulas. E aí, nesse caso, eu vou escolher esse daqui. Se no seu caso não tiver nenhuma opção, é porque você só tem um cadastrado aqui. Tá bom? E se você está aqui e pensa assim, Vinícius, mas eu não tenho endereço de e-mail. Ou eu não sei qual que é. Olha, você com certeza tem um endereço de e-mail, porque para usar o celular, não tem como você instalar o celular, as funções do celular, sem ter um aplicativo de e-mail. E se você está na dúvida de qual é o seu e-mail, quando você começar a instalar, ele vai aparecer aqui para você, igual apareceu o meu. 40 mais digital, arroba gmail.com. Tá bom? E aí você vai tocar em ativar backup. Ativou backup, olha só, ele vai começar a carregar aqui, até já carregou porque eu tinha poucas fotos, mas ele vai começar a carregar aqui em cima e vai começar a enviar fotos e vídeos para a nuvem. Mas quais fotos e vídeos que ele vai mandar para a nuvem? As fotos tiradas pela câmera do meu celular. As demais fotos e vídeos, você vai ter que mandar para a nuvem de maneira manual, ok? Mas eu te explico nas próximas aulas como que faz isso, ok?